Fala rapaziada, muito boa tarde a todos. Olha o joguinho que tá rolando aqui agora. O jogo é TH e Gilbert Cabeção contra Janari e Léo K. Nesse momento o muro sobe, fica bem mais alto. Valendo duzentinho. Vamos ver, o Gilbert passa aqui uma clínica agora pro TH. Esse jogo é bom, hein? Um atleta de cada lado da Shark. Vamos ver quem ganha esse jogo. Pegou Janari e Léo K, de segunda Léo K ali agora. Galera, clica aí no arroba pra tirar os comentários. Se não der certo, me avisa que eu tiro aqui e volto com a interação pro final. Pegou o Gilbert, levantou a bala do TH. Nossa Senhora, que defesa. Janari chegou. Olha, de canela lá, hein? Gilbert levanta pro andor de... Bola do Gilbert agora de ombro. Que isso, cara? Bola do Gilbert ali de segunda. Meteu aquele ombro dele. Não tá no YouTube, mestre, hein? Mas gostei da ideia, hein? Vou pegar esse jogo, vou gravar pro YouTube. Pronto. Resolvido o problema. Se é por isso... Girar mais pra cá, pegar aqui. Olha o Janari. Gilbert inteiro. Bola do Coroa ali agora. Aí o Renato gostou, né, Renato? Só não pode falar, vai, cabeçou. Ele não pode. Se não falar, ele é. Nesse momento, estamos chegando a 400 pessoas simultâneas nessa live. Amém. Amém, igreja. Esse jogo vai pro YouTube. Na leitura, o Gilbert tava lá, levantou, lavar ele novamente. Aí ele fala... Cara, e eu também, hein? Eu também. Tô precisando de uma ajuda pra subir aqui agora, lá ele. Caramba, vou chamar uma menina ali pra subir. Dá a mão, dá a mão pro Pete. Ai, pera aí, devagar, Renato. Ai. Caraca, tá doendo tudo aqui agora. Três partidas, cara. É. Três partidas. Virou 4-2, foi isso? Três, quatro, game. Leocard no serviço. Gilbert. Nossa Senhora, que bola foi essa ali do TH, hein? Se o jogo vai na íntegra hoje ainda pro YouTube, rapaziada. 5-3, é isso? 5-3. Dá a rocinha postular. Dinheiro pesado, hein? 5-3 o jogo. 5-3. 5-3. O Cabeção mandou ele sacar na rede, foi isso? 5-3. O cara tava sacando bem. Aí ele foi lá, falou alguma coisa. Sacou na rede. Tá bom. Lembrando pra rapaziada que esse final de semana estarei em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Fiquem ligados nas redes sociais. Esse cara gosta de uma resenha, velho. Entra. 6-4, que é isso? 6-4. 6-4. 7-4, game. Cabeção no serviço. Cabeção ETH, contra Janarini, é o carro e morre. Pegou o Janjá, levantou a lavar o moço. Ficou na rede, 8-4. Léo, Caio e PH é quem jogam o meu circuito, né? Na categoria Open e também no Amadeira. Mas jogam cada um com seus parceiros, suas duplas. 5-8, game. Passou no Janjá, pegou, lá vem ele atacando. A clínica agora, né? A clínica ali agora. O Sopa está perguntando se você quer ser o Corinthians hoje. Sopa. Está aqui, está aqui na live. Está lá no interior do Catar. Perguntou se você quer ser o Corinthians. Ele vai ficar indo doente, né? Quer não, quer não, Sopa. 7-8, game, 7-8. Pegou o TH, Gilbert levanta. Tem uma quebrada na chapa ali, passou de graça o TH. O Leocard pegou, levantou o Janjá, lá vem o Leocard. Porrada para baixo ali, 8-8. É difícil, é difícil, Renato. Falei que ia se afundar um pouquinho. É isso que está tremendo, não está empatado. Vai chegar? Conseguiu enxergar o Coroa, passou de prima. 9-8, game. Cabeçom errou dois saques também, né? E eles tomaram aquela saque ali, botou para fora. Eles tomaram uma sequência agora, né? Passaram o 1. Passaram o 9-8. Galera, vou tirar os comentários, volto daqui a pouco, no finalzinho. Espera aí. 9-9 virou o game. Ele olhou para você, Renato. 9-9 o game. E aí? Como está? Tudo bem. Qual é o cabelinho, valeu? Beleza, monstro? Vamos junto. Vai, Renato. Joguei com ela. Nossa senhora, que bola é essa, Janadinha? Não está bom. Boa. Pico para trás. Ela ficou certinha. Chegou de bola. Ué, ela é macinha. Ah, é? É. Eu também fiz um trabalho com ela aí. Acho que deu uma melhorada. Deixou, passei o sabão, deixou no sol. Papo de vacilação e mancada nesse momento. Para eles. Passaram o sabão, né? Bom, passou o sabão, ficou macinha. Olha o Jajá novamente ali. Ok, 11-9? 1-9 é o game. Olha o Jajá, lá vai ele de novo. Nossa senhora, não conseguiu ali. Se essa bola cai, essa é clássica dele, tá? O jogo estava 8-4, agora está 2-9. Verdade. Ou seja, fizeram um ponto e aqui fez 8. Nossa, num ponto e sacou para fora, né? Olha aí, ó. Viu o que ele está falando? Eu errei o saco, ele continua. Pegou o Leocard? Olha o Jajá, filho. Mas a... Está levantando mal. 13-9 é a recepção do... O garoto não está indo para o ombro do Gilberto. Ele está indo para o pé. Aí tira a força do ataque. Pega essa chave lá agora. Pega essa chave lá agora. Pega essa chave lá agora. Pega essa chave lá. Pega essa chave. Ai, 4-9, vou habilitar os comentários. O chat está interessante. Sopa que está lá no sul da... Do Catar, né, Sopa? Bola fora. 15-9. Foi tudo um sonho de verão, Renato? Foi tudo um sonho de verão. Continuamos pendurados aqui na nossa live com... Agora 300 pessoas simultâneas. A gente vai, caraca, aí... O cara ficou fora, bem fora. 15-9 o game. Agora o T.H. atacando. O Léo K. de Chilena. Vai chegar o Janari. Chegou. Olha, o Léo K. passou também. O Gilberto pegou. Levantou. Aí, esquece. Esqueci. Bola fora. Ali, ali, o pingo para trás. Caraca, será que o Léo K. estava inteiro? Estava não. Antes da bola sair da cabeça ali, já estava lá. Já estava lá. Não tinha força, não tinha outra bola. Os mais velhos do Dalcinho... Estava bem parecido ali. Acabou que nem a força. Caraca, conseguiu? Nossa Senhora. Prepara o físico. Faz toda a diferença, hein? E psicológico também. 16, 17, 9, né? Ó, já é difícil jogar nessa quadra. Vou jogar com ele. Vou jogar nessa quadra. Que cabeção. É mais difícil ainda. Ao quadrado. Fala, Luba. Fala. É difícil jogar nessa quadra aqui no show do milhão. Agora, jogar nessa quadra. Que cabeção é mais difícil do milhão. É mais impossível. Esquece. É, esquece. Ah, eu já vi... A última vez que eu joguei com ele foi quando... Fim de papo, fim de jogo. Ergue o braço. Já voltamos aí. Cara, mas eu... Ele vertido. Agora eu tenho maricá. Faz o... Faz o... Vai. Cabeção. Vai, não? Vai, não. Eu vou dar uma linha, cabeção.